No Chile, organizações sociais rejeitam a chamada privatização das sementes, após ter sido aprovado no Congresso o convênio sobre sementes patenteadas. Parlamentares tentam frear a medida e recorrer a um tribunal constitucional. Não privatizar as sementes, essa é a exigência dos camponeses, indígenas, pequenos agricultores e parlamentares da oposição. O movimento se opõe ao convênio POV91, aprovado no Senado há um mês. A medida fortalece os direitos das grandes empresas que se apropriaram das sementes melhoradas ou geneticamente modificadas. Rejeitamos de forma absoluta o patenteamento à privatização de sementes que o Estado chileno promove desde a ratificação e aprovação dos instrumentos legais mencionados. O convênio permite que multinacionais e grandes produtores de semente cobrem uma patente ou licença dos agricultores que usarem sementes melhoradas ou transgênicas. A melhor intercâmbio de sementes trafiquintu em Mapundungu é um costume ancestral do povo Mapute. É reconhecido como um direito humano pela FAO e por organizações campesinas do mundo e da América Latina. Organizações de camponeses e indígenas repudiam o projeto. A soberania alimentar não é possível com a semente do capitalismo. A soberania alimentar é possível com a nossa semente. A ministra, porta-voz do governo, Ena von Bayer, é criticada por um conflito de interesses. O pai dela é dono das sementes Bayer, que tem cerca de 20 variedades registradas. Entre elas, a quínoa. A base governista defende a medida. Nenhum pequeno proprietário deveria temer que existam sementes melhoradas. Isto não tem nenhuma relação com uma regra dos grandes capitalistas estrangeiros, como estão dizendo por aí, fazendo demagogia. Nos próximos dias, o Tribunal Constitucional deve tomar uma decisão sobre o pedido de inconstitucionalidade. Camponeses e indígenas esperam que o organismo impeça a medida. Javier Olivares, Telesur Santiago.